Eleições 2018 aqui na cidade de Cazuzão não é diferente. Após a reeleição do deputado Jeová Velho Campos, a nossa portada está aqui na grande festa de comemoração. E daqui a pouquinho vamos conversar com o deputado Jeová Campos, Marcos Paulo e outras autoridades aqui para a gente. Então a gente, a partir de agora, vai ser grande festa de comemorar juntamente com o deputado Jeová Velho Campos. Vamos lá, gente! Oh, gente! Eu sou o deputado Jeová Velho Campos E você não vai ficar O deputado Jeová Velho Campos E você não vai ficar O deputado Jeová Velho Campos E você não vai ficar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL